. . . Parece que tem um era em cima. . . . Ah não, é um Hydra. . . . Beleza. . 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 Ah, eu saio Ah, opa, tem um, tem um carinha aqui, ó Esse cara fica dando bem nu, velho Caralho Pareceu um Hydra aí, velho Deixa eu matar, deixa eu matar Eita porra Matei, matei, matei Cuidado com ele Vem lá Apera aí que eu já meto Apera, apera, apera Tô voltando Sai Pera, você tá vivo ainda? Tô voltando Tô voltando Tô voltando Acho que eu vi, acho que eu vi Pera aí Ah, achei vocês Opa, caiu um avião aí Calma, calma, foi o que derrubou Calma que o avião desmaterá Está lá no avião, eu vou botar o ponto Não dá pra ver aí, ó Ele te acertou Está lá no... Está lá no avião, tá bom? Ah, achei achei, tá na casinha Não dá pra ver aí, ó BORRE CARALHO! Matei, matei, matei! BORRE, BORRE! BORRE! Vou encontrar um colete aqui. BORRE! 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 Espera, estou na casinha. Bate Boa Batei! Batei! Deu headshot? Não, eu dei headshot porque estava em baixo O vidro está zoando. O vidro está lá. Cadê a tua? Sai. Ah, espera aí. Já vi, já vi. Ah, achei que nem dá para acertar. Vamos ver o vidro. Sai, ela saiu. Tem um vidro aí, irmão. Não, 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 não. Cuida. Sai, sai, sai. É do Brasil, cara. Agora, mano. Pô, pior que eu estou sem arma aqui, velho, para a Hydra. Pô, que adianta, mano. Se fosse aquela automática aqui. Pô, peraí, mano. A bazuca aqui eu tenho é manual. Não tem como acertar, não. O cara é muito rápido. A base assim, ó. Entrou na casinha. Entrou na casinha. Entrou na casinha. Fica aqui. Você está chegando. Você está chegando... Está chegando. Está chegando. Está chegando. Estou chegando. morri morri rapaz o cara jogou o helicóptero contra mim mano explodiu tudo consegue ver alguém vou dominar vai atrair, vai atrair alguém ai que fica piscando no mapa é, eu sei eu não encontrei ninguém pronto, é quase o final vai ser um hydra ai mano vou vazar, vou bater o pé aqui é difícil dominar aqui mano, eu falei, ficar um hydra em cima ai eu cheguei no copo, cheguei no copo, cheguei no copo opa opa, se afastou, se afastou tem um cara ai em cima, deu de novo, morri 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 vou me infiltrar aqui só pra pegar o hydra ah pegaram também opa opa o carato o cara fazia muito cava e aí ele foi vai, vai, vai o e aí Ah, caralho, eu matei, matei, matei. Você tá no mesmo lugar ainda? Não, eu matei. Voltei pra base. Ah, que é isso? Qual foi? Qual foi? Tô indo vambora aqui. É você ainda que ele ainda tem moto? Sou eu, sou eu. É um carinha de cune branco? Matei, matei. Ah, já vi, já vi, já vi. Bora, cambada. Opa, tem uns carinha aqui de moto. Opa, tem uns carinha aqui de moto. Vou pegar, vou pegar. Opa, 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 tá correndo, tá correndo. Vambora, vambora, vambora. Vambora que eu vou adiantar. Vambora, vambora. Vambora, 20% É só ouvido! Eu vi ouvido! Eu não estou mais no local! Beleza! Estou nos arredores aqui! Opa! Opa! Estou caindo na base aqui! Opa! Opa! Achei um aqui! Matei! Matei! Opa! Espera aí! Vou pegar! Peguei! Morreu! Duas ao mesmo tempo! Opa! Está correndo o outro! Ajuda aqui! Espera aí! Deixa eu matar esse aqui! Opa! Opa! Esses caras são nubes! 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 É você de moto? A moto que está lá embaixo? Essa aí que você está? Esses caras são nubes! Esses caras são nubes! Eu não vou pegar! Eu não vou pegar! Não vou pegar! Eu não vou pegar! Me derrubaram! Me derrubaram! Me derrubaram! Me derrubaram! Eita! Me bateram! Me abateram! Ah boa, boa! Tem outro ali, tem outro ali Aqui ó, onde tem o mirão? Caralho, mano O cara tá alagado Atirou no pneu Caralho, acabou a mitralhadora Tá surgindo agora, né? Botei Mano, os caras são covardes Os caras são foda Cadê você? Tô perto do mesmo lugar Você tá lá na montanha? Não, eu tô Não, eu tô no vasco, você não deu Ah Não, eu tô no vasco